Fora do Eixo e MGB Estúdio apresentam Segundo Festival Fagulha de Artes Integradas De 19 a 23 de setembro Música, cinema, teatro, debates e oficinas espalhadas por Ribeirão Preto E nos dias 22 e 23, Bad Fish, Mundo Livre SA e Black Drawing Chalks Nos estúdios Kaiser Programação completa no site coletivofuligem.com.br O Festival Fagulha tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura PIC 2012 Fagulha de Artes Integradas